Peguei um bom aqui galera, peguei um bom e esse aqui é bom mesmo, rapaz do céu, que beleza Fala comigo seus meninos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês Gente, vamos começar mais um vídeo, amanheceu aqui, deve ser umas 6 e... Ah, é umas 6 e alguma coisa, 6 e 20 mais ou menos Na hora que eu acordei aqui, o Nildo já tinha colocado o barco dentro d'água e sumiu no mundo Só que eu achei que ele ia sumir com a Raquel e com o véio do rio E o homem foi sozinho, Raquel tá ali dormindo ali na barraca O véio do rio não tá na barraca dele, o véio do rio não tá na barraca dele, mas o cara que tá ali Eu acho que o véio do rio tá pescando de barranco Bom, eu acho, né? Eu já olhei esses barrancos tudinho aqui pra ver se eu vejo o véio do rio E não avistei o véio do rio ainda Ontem eles ficaram pescando mandia aqui até tarde Acho que ficaram até tarde mesmo, gente E pegaram um ali, que eu vi que tem um belo embarrado Grande, é um lepa do mandia Vou mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês esse mandia aqui Não sei se vocês conseguem ver aí, ó O mais raro foi aqui, ó Eu acho que Olha aquele aqui, é o tamanho da lepa do mandia aqui Nossa O tamanho da lepa do mandia, é um lepazinho, entendeu? O bicho tá pequeno, deixa eu pegar aqui assim mais certo Olha aí, ó O tamanho da lepa do mandia que eles pegaram É lepa, menino Vai pra lá, vai E agora eu tava olhando aqui, acho que caçando o véio do rio Nenhuma beira do rio aqui, eu acho o véio do rio Gente, ó Tem algumas pessoas pedindo pra mim, tá mostrando O kit de pesca que eu utilizo, né? Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Gente A vara que eu utilizo Deixa eu mostrar aqui assim, dessa outra forma, peraí A vara que eu utilizo é uma vara com malares Dezessete libras, tá? Ó Ah, vou dar a especificação certinha ALS Barra S Barra 57M 572M, beleza? É uma vara de ação média Muito top Trabalha a isca top demais, gente Não precisa ser de ação rápida, tá? É uma isca 8 É uma vara 8, 17 libras, entendeu? Da Okuma, beleza? O molinete É um molinete Invenator 1000 Eu acho que nem vende mais Que eu tava caçando outro pra comprar Não é um preço muito baratinho, gente Não é um preço muito baratinho Mas é um molinete que eu vou falar pra vocês Que não tá escrito O bicho é top Top demais da conta E vamos pra esse outro kitzinho Carretilha É uma carretilha Daiwa CG80 A vara É uma vara IM7 Blank Esses nomes estranhos aí Não é comigo não Uma vara de 17 libras também, tá, gente? É uma vara de 17 libras Da Albatross Fishing, beleza? Não tô fazendo propaganda pra ninguém, não É o que eu uso, tá? E aí também É uma vara muito boa, tá? É uma top line, tá, gente? Vara top line Vocês podem ir lá Que é boa também Todos esses kits Que a gente tá utilizando aqui São kit top Top demais da conta Agora foi o seguinte Agora vamos pra dentro da água Tentar pegar o peixe Porque Ué, não levou as piabas não Ah, levou Ele pegou só as piabas ali Olha as piabas ali E o trem não saiu direitinho Então vamos arrochar Pra ver se a gente pega o peixe Essa noite caiu uma chuva Mas foi chuva, meu povo Mas ali como ali nós estamos Super, hiper, mega Coberto Tranquilo Ninguém nem acordou Do jeito que o pau quebrou de água E aí o povo Todo mundo ficou lá Tranquilo Isso aqui é igual a mansão, meu povo Isso aqui é igual a mansão A gente vem pro meio do mato Mas não vem pra passar perrengue Já começamos aqui, né, meu povo Os arremessos Com o canto dos passarinhos Top Top demais Aprecio aí pra vocês verem Os passarinhos hoje São tudo top Top demais da conta E aqui a gente vai batendo, gente Ó Vamos batendo aqui nesses cantinhos Vou encostar mais ali perto do bico Pra ver se consigo pegar alguma coisa Aqui eu utilizo isca de superfície Isca de meia água Vou variando as cores das iscas Variando a cor das iscas aqui Pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa, né E tentando arremessar o mais longe possível Pra ter Pra ter o espaço maior, né Pra isca vir trabalhando Pro caiaque não chegar tão em cima do peixe Aí eu arremesso a isca de superfície E depois vem com a isca de meia água, né Uma faz barulho Pra atiçar o peixe E a outra vem só no jeito pra Catar ele Tem hora que dá certo Tem hora que não dá certo Mas o importante é você estar sempre utilizando as técnicas e tudo Fazer com que o peixe se movimente Galera, o peixe deu uma cutucada bem aqui na isca, ó Bem aqui assim o peixe deu uma cutucada na isca Não quis pegar Eu diminuí a velocidade do recolhimento Mas o bicho não quis Pegar isso Ele deu só uma cutucada e Acabou Eita moçada O peixe aqui tá manhoso Manhoso de um jeito que só vendo Acho que eu vou colocar uma isquinha mais funda Mais funda porque ele tá mais pra baixo ainda Olha só Agora que eu pego um moço Peguei um bom aqui, galera Peguei um bom E esse aqui é bom mesmo Rapaz do céu Que beleza Soltou Meu Deus do céu, gente Ah, meu pai Dá vontade de chorar Dá vontade de chorar O peixe não tá comendo, gente O peixe já não tá comendo Eu diminuí o recolhimento pra zero praticamente Pra ver se conseguia pegar o peixe Na hora que eu pego o bicho solto Gente, o peixe não tá querendo comer Ele tá tipo assim Uma piaba pelo dia, entendeu? Pelo que eu tô vendo aqui Nossa, gente Agora eu fiquei chateado E esse aqui era lepa Era lepa Vocês viram o moletinho cantando Mas vamos tentar pegar de novo Vamos tentar pegar ele Ô, gente Mas, rapaz, eu vou ficar por aqui mesmo Os outros devem estar por aqui Deve ter mais aqui Não é possível Recolhimentozinho Gente, tá quase parando Eu vim aqui, ó Dando um toquinho de nada Na ponta da vara Toquinho de nada mesmo Devagarzinho Quase parando E o bicho entrou, moço Eita, moço Eita, vamos pegar Galera, agora eu vou ficar aqui no meio Essas gaiadas aqui Batem no isque aqui, ó Se Deus quiser Esse peixe sai E aqui eu vou falar Aqui é fundo, menino Aqui é fundo Aqui não tem pra onde correr, não Ainda agora eu perdi aquele lá, moço Ô, rapaz Gente, eu perdi aquele lá E ainda tinha mais Eu ainda tive mais duas açãozinhas Do peixe bater na isca E não segurar Ele, tipo assim Sei lá Parece que tá espantando a isca Em vez de querer pegar a isca Ele tá tentando espantar Acho que é isso Acho que esses peixes Tá tudo é choco Agora eu vi aqui um carduminho bater O negócio é que você não chega tão ligeiro Aí é complicado Se desse pra jogar em cima Se ele batesse do meu lado, rapaz Era mais fácil pegar É, seus meninos Tentei de todas as formas Pegar o peixe Tive Uma eu consegui pegar Mas não consegui tirar ele pra fora E tive mais umas duas ações De ele vir bater na isca e nada Gente, agora eu tô morrendo de fome Eu vou Voltar lá pra acampamento Pra dar uma força lá Pra fazer Fazer o café da manhã, né Verificar o que aconteceu com o véio do rio Que eu não vi Eu vi o Ronildo saindo no barco Pra mim o Ronildo saiu sozinho Pra mim o véio do rio não saiu Só que eu já andei essas beiras de rio tudinho aqui E não encontrei o véio do rio De jeito nenhum, meu povo De jeito nenhum mesmo Então eu vou tá agora Rochando ali pra Pro acampamento Rapaz, eu tô aqui a testar ontem, meu povo Numa gaia ali Que eu vou falar uma coisa pra vocês Chega Abriu um verga aqui Que... Ah, Maria O bicho tá doendo Quase que eu arranquei Quase que eu tourei a gaia lá, entendeu Ah, foi a pancada, meu Foi a pancada Que eu quase caí duro E agora eu vou voltar lá, meu povo Pra gente tá verificando Que que Maria não vai fazer Pra gente tá Daqui a pouco voltando pra água de novo, beleza Não trouxe nem água pra beber Não trouxe nada Deixa eu arrochar pra lá Tem muita gente na beira dos rios, meu povo Tem muita gente na beira do rio aqui E choveu Eu não fico imaginando esse povo, pô Com as barraquinhas que não tem queda d'água Top Rapaz, a chuva foi grossa ontem de noite A chuva foi grossa, meu povo Mas lá dormiu Menino dormiu igual anjo Top demais Muito conforto Diferenciado mesmo Olha aí, seus meninos Chegando no acampamento Mariana já acordou Raquel também tá aqui já Renta no batente Pegada Vocês viram o véio do rio? Ele tá com Comunha O caiaque dele tá aí O caiaque tá aí Mas na hora que eu tô falando Na hora que o véio saiu O Ronildo saiu Só saiu o Ronildo Tu viu? Eu vi Na hora que ele saiu O Ronildo tava tentando ligar o barco aqui Eu olhei assim e falei O Ronildo vai testar porque a Raquel não tá dentro do barco Foi Aí eu olhei assim e falei assim O Ronildo deve estar testando o barco Porque a Raquel não tá dentro Ele tava sozinho A não ser que o véio do rio lá virou a alma E eu não vi ele Deve ter subido no barco Ele me chamou pra ir Pois é Mas o véio Eu não vi o véio na beira do rio nenhum E dentro do barco Eu Você andou ali? Não, só se o véio estiver lá No poço E eu perdi um grande Gente do céu Eu perdi o peixe grande Que o bicho envergou essa varinha Com esse molhete O molhete cantava E bagaçava Na hora que ele chegou assim Acho que uns 3 metros do barco Ele falou Tchau Obrigado Deu uma raiva E eu vou falar outra coisa pra vocês Filmei O peixe não tá querendo comer De jeito nenhum Eu ainda senti Quando você joga a isca artificial Que ela vem Você sabe que não é gai Você vê aquela tuque O peixe parece que dá Só espanta na isca Olha Deu tá com filhote Duas vezes eu falei Não, fosse com filhote Ele bagaçava era tudo Com filhote ele bagaçava tudo Agora derretei Esse bicho tá choco E aqui Raquel Deu alguma ação? O O Cláudio pegou Tem um mande amarrado Ah não Um mande amarrado eu vi Ontem de noite Vocês pegaram só um Eu peguei um Cada um pegou um Cada um pegou um Ah então foi proveitoso Mais pequenininho Tá Então deu bom Eu vou lá naquele poço Eu acho que o velho Pode estar lá naquele poço Eu aproveito aí Batei umas iscas lá É já que eu venho aqui Pra ajudar vocês Chegando aqui no acampamento Agora Pelo que eu vi Quase todo mundo dormindo Menininho Olha o que a mulher Vai fazer aqui Ah Maria Isso é que vai ser Um café da manhã De respeito Vai De primeira Ou não é de primeira De primeira E aí Gostou da mesinha Gostou da mesinha Gostei Ah só ficou um pouquinho Assim derriada aqui E nós achou Que a mesinha Não aguentava peso E a bicha É top Agora sim Agora não vai se ficar Mais se humilhando Por causa de mesa Não Mas Quando a gente Vinha pra cá Aquela ali Continua sendo nossa Não é não amor É Quando a gente Não tiver aqui No acampamento O pessoal vai usando aí Mas aquela mesa ali É nossa Não é que fez Exatamente E as crianças Estão ali já Vamos ver Tu não deixou ele sair não Foi? Deixou Olha só Quem tá aqui Fala bom dia Ana Pro povo Bom dia Tá dormindo ainda Olha ele lá Otavão Olha aí pessoal Olha aí pessoal Beleza Tu quer vir pra fora Que é Otavão Então vem amor Vem pra tirar você Paixão E vamos lá Para os questionamentos De sábado à noite Sábado de manhã Domingo Tá O que você vai estar fazendo Pra nós aí Dá um cuscuzinho Cuscuz Reforçado Resteado Olha lá Carne de porco É Carne de porco Sobrou de ódio Aqui ó Pimenta de cheiro Cebola Tomate Mortadela Não Calabresa Calabresa E bacon Meu poio Chama Tu é doido É muita coisa papai Isso sim Que é o café da manhã Diferenciado Chama Seu menino Tá começando A ventania Mais terrível do mundo A esposa já colocou O bacon Aqui ó Já vai reservar O bacon Quase ó Quase no jeito E aqui ó Essa bicha aqui ó É um cuscuzão top Aqui ó Já teve muita gente Que não comia cuscuz E passou a comer Depois de ver O nosso vídeo Exatamente E o bicho é diferenciado Ainda mais desse jeito Aqui ó Você comer ele sim Porque a manteiguinha Já é bom E ele reforçadão assim É bom demais Cuscuzão top Chama seus meninos Olha só Rapaz Olha só Olha a ventania aqui meu poio A ventania tá com força Raquel já foi colocar Só uma blusa de frio Ele quer estar com frio E ó Chama Ah menino Aqui vai dar top E tem um chá no jeito E tem um chá no jeito aí também O chá no jeito tá no jeito também Quero tanto pra nós tomar Deixa eu vou querer Eu vou querer Ele tá soprando Tu vai soprar pra tu comer Eita tua amiga Ele já veio a soprar já Raquel Olha gente que lindo Ana ficou bonita né Ficou Top né Nossa Chama seus meninos Nossa Que lindeza Isso aqui que é um acompanhamento top Gente Chazão de cidreira top E um cuscuzão De mil Chama Aqui sim Não tenta diferenciar Papai Chama seus meninos Bora Gente Um pouquinho de cuscuz aqui né Top demais da conta Um pouquinho de cuscuz Vamos pro recheio aí Seus meninos Olha só que lindeza E aquele chazinho né Que é de lei Na canequinha de vó E o bicho tá Chega tá quase preto Tá bem de escuro Tá O bicho tá bom Gente Olha que lindeza Isso aqui Olha aqui Rapaz O cara do queijo Não passou aqui Acabou que tivesse passado aqui Nós tínhamos metido um queijão Assim por cima Top Deixa eu ver como é que ficou isso aqui Vamos lá Olha Hum Nossa Só um café da manhã Diz aqui Num acampamento Top Depois de uma pescaria É um trem de rei né Olha Quente Vixe Maria Falta o açúcar Colocar açúcar Isso tá maravilhoso É já que eu vou colocar açúcar Pessoal ó E quem gostou desse vídeo Deixa o like Gente olha Quem não é inscrito ainda Se inscreve Olha aí no aplicativo de vocês aí Quem não tá inscrito ainda Se inscreve Ainda vai vir muito vídeo bom Estamos fazendo algumas mudanças no canal Nós vamos ter Acampamento ainda Vamos ter umas pescarias diferenciadas As coisas vão dar uma mudada assim Pra melhor Tá gente Pra melhor E não esqueça de passar nos canais Mariana Pesca e Campo E vem do Rio Original E Vamos colocar Vamos fazer uma brincadeira de novo Quem chegou até agora Aqui no final do vídeo Coloca banquete Beleza Banquete E tchau Obrigado a vocês Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau